O Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo denunciou ontem que faltam 300 profissionais da categoria aqui no Estado de São Paulo. Que história é essa, Jota Barbosa? Um levantamento feito no ano passado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo mostra que 300 cidades paulistas têm delegacias sem delegados fixos. A categoria também divulgou em suas redes sociais fotos para mostrar a precariedade em prédios e viaturas em cidades como Santos e São Vicente no litoral paulista, Porto Feliz, São José dos Campos e Itacoacetuba no interior paulista, Guarulhos, Suzano e Taboando a Serra na região metropolitana. O cenário estarrecedor se completa com a falta de infraestrutura da Polícia Civil por todo o Estado. Policiais trabalhando em imóveis interditados judicialmente por falta de segurança, prédios de distritos abandonados, viaturas apodrecendo no meio da rua, foram situações flagradas e documentadas em imagens pelo sindicato. Policiais informa trecho do relatório do Sindicato dos Delegados que será entregue à Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ainda de acordo com o órgão, toda delegacia tem de ter ao menos um delegado ou uma delegada que responda diretamente pela unidade. Mas, segundo o sindicato, o que existe é uma situação preocupante na qual, por exemplo, um único delegado acaba acumulando em funções ao se responsabilizar também por delegacias de outros municípios. O Estado de São Paulo possui 645 cidades. O sindicato alega ainda que é extremamente importante que as equipes estejam completas e organizadas. Um delegado que tem várias funções trabalha com várias equipes em sistema de rodízio.